Hahahaha Preparem-se 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 Com vocês O number one dos bailes funkys DJ GPR Viu até mim Quem deixou Me olhar assim Não perdi Minha permissão Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Eita Eu de DJ GPR Fiquei sem chão Fiquei sem chão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Não derruba não Nove reais Cala as notas e pra escura e vai Tchuga, 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 tchuga do putão Calas na pique escuridão, tchuga do putão Olha o degue que te pega bolada na viagem Já joga a boneca no chão Vai Toma catuca, toma catuca, toma catuca Vai Toma catuca, toma catuca, toma catuca Toma catuca, toma catuca, toma catuca Vai Toma catuca, toma catuca, toma catuca Vai Toma catuca, toma catuca, toma catuca Viu até mim Quem deixou me olhar assim Não perdi minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Eita, é o DJ GBR Fiquei sem chão Fiquei sem chão